Fala galera do Tuk Tips, eu sou a Bianca Almeida e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como economizar a bateria do seu Samsung. Primeira coisa, você vai ter que analisar qual que é o aplicativo que está consumindo mais da sua bateria. Para isso você entra aí nas configurações, procura aí por assistência do aparelho e bateria. Aí você vê qual que você quer analisar, uso desde a última carga completa ou nos últimos 7 dias e clica aqui em ver detalhes. Aí vocês vão ver qual que são os aplicativos que você utilizou e qual que utilizou mais da sua bateria, que do lado vai dar a porcentagem, a quantidade de bateria que eles utilizaram. Por exemplo, o Subsurf. Aí eu vou ir aqui no meu aplicativo que está consumindo mais energia, clico aqui. Depois eu clico nesse izinho aqui nas configurações dele, clico aqui em bateria e clico aqui na opção restrita e deixa na opção restrita porque ele vai estar na otimizada. Que realiza a otimização com base no seu uso deste aplicativo, recomendando para a memória dos aplicativos. Não restrito é que vai permitir que o aplicativo use a bateria em segundo plano sem restrições. Vai utilizar a sua bateria mesmo que você não esteja utilizando o seu smartphone. E a opção restrita vai fazer com que não gaste bateria, esse aplicativo não utilize sua bateria quando você não estiver mexendo nele. Porque funciona assim, eu abri aqui o meu jogo, aí eu fechei. Só que se ele estiver em segundo plano, ele vai gastar a bateria mesmo você estando com ele fechado. Ele ainda vai gastar a sua bateria. Tem que se atentar a uma coisa, se você não ligar, de não chegar notificação nesse aplicativo. Porque pode atrasar, aqui tá avisando, pode atrasar as notificações. Mas se for um jogo ou uma coisa assim que você não se importar, você quiser ter mais bateria, porque vai fazer diferença sim. E você pode fazer isso em todos os seus apps. Entra aqui em bateria e deixa aqui em restrito. Para não gastar a bateria quando você não estiver utilizando esse aplicativo. Só quando você estiver utilizando, que aí vai consumir da sua energia. Assim que a sua bateria vai durar o dobro do que ela tá durando. Porque tem muitos apps que ficam abertos em segundo plano e consomem muita bateria. Deixa aí nos comentários o que você achou. E se você quer garantir o seu Galaxy S20 FE, o link vai estar aí na descrição. Eu sou a Bia Calmeira, deixa o like e até o próximo vídeo.